Na Ival, a gente tem que se conectar online, aliás, antes de a gente se conectar online, a gente vem a esse site aqui deles e faz o preenchimento do plano de voo, fpl.ival.aero. Faz o login e aí, para quem já tem o seu hangar preparado, você vai lá na sua aeronave, escolhe já por aqui. Mas eu já para agilizar, eu já deixei um plano de voo preparado aqui para a gente dar uma olhada rapidamente aqui. Então, plano de voo. Para quem é aluno do curso de piloto virtual, o módulo 22, eu trago todas as informações a respeito de cada um desses campos aqui. Então, preenchimento de plano de voo no módulo 22 do curso de piloto virtual. A gente vê por que esse campo preenche desse jeito, por que esse campo tem essas opções aqui e assim por diante. Tim-tim por tim-tim. Então, eu vou utilizar o calcine Papá, Tango, Foxtrot e Ecolima. Não vai tracinho aqui, é sem tracinho na Ival. A gente vai fazer um voo por instrumentos. A gente vai fazer um voo da aviação geral. O número é 1, não estou voando informação, somente eu, então o número 1. O tipo de aeronave Cessna 172. A categoria de esteira de turbulência da aeronave é leve. Os equipamentos de navegação, de comunicação. Esse Cessna, conforme vocês veem aí, ele tem GPS, tem os rádios normais e tal, ali um ADF, enfim. Tem um DME também acoplado no GPS. Então, eu preencho de acordo com os equipamentos que a aeronave tem. Então, Standard, GPS, então SG, Sierra, Golf, o Delta de DME, o R de RNAV, o PBN. Então, a aeronave tem capacidade de voar RNAV em função de ter um GNS 530, um GNS 430. Então, eu sou obrigado a marcar a letra R aqui. E depois especificar ali embaixo, a gente já vai ver o tipo de PBN que ela se enquadra. O Yank, que é com relação ao rádio. Tem um ADF, então, Foxtrot também. E essas são as informações de navegação de equipamentos dessa aeronave. O tipo de transponder é o Sierra. A gente vai decolar de Uberaba, Sierra, Brava, Uniforme e Romeu. Planejado para 21 horas e 40 minutos. O Departure Time, vale aqui destacar que é o horário de calços fora. Ou seja, numa aeronave como o Cessna 172, é o horário em que a gente efetivamente vai iniciar o nosso táxi. Mas, numa aeronave como um Boeing 737, por exemplo, que precisa de pushback, é o horário em que a gente inicia o pushback. Então, iniciou a movimentação no pátio, esse é o horário que vai aqui. Esse é o horário de partida. Não é o horário da decolagem que a gente coloca aqui. É o horário da partida. O horário de início da movimentação em solo. A velocidade de cruzeiro. Então, a gente vai em nós. Sem nós. O nível de voo, a gente vai no 070. A rota, eu botei aqui DCT, Kigubi, DCT. Daqui a pouco eu já vou explicar para vocês. A gente vai para Uberlândia. Eu estou estimando 42 minutos de voo. Já fiz o cálculo rapidamente. Não vou perder muito tempo com relação a isso. Aqui a gente coloca quatro algarismos, representando os dois primeiros a hora, os dois últimos minutos, assim como aqui no horário de partida. Vamos alternar caudas novas, como o primeiro aeródromo e o segundo aeródromo a gente tenta um regresso para Uberaba. Precisa do segundo aeródromo? Não. Obrigatoriamente a gente precisa ter um aeródromo. O segundo, se desejarmos, pode ter, mas não é obrigatório. Então, aqui, nas informações complementares. Dia do voo, date of flight. Então, em formato americano. Aí, como a gente botou aqui R nos equipamentos, eu sou obrigado a especificar a performance requerida dessa aeronave, que é Bravo 2. E aí, o registro da aeronave, aqui sim, Papatango, tracinho, Foxtrot Eco Lima. Aí, eu não estou com a textura de Papatango, Foxtrot Eco Lima, mas vamos dizer que eu tivesse essa textura, então, tranquilo, né? A autonomia. Três horas e meia, foi o que eu botei. Eu acho que não chega a isso. Vou botar três horas aqui, porque eu baixei para 15 galões, né? E pessoas a bordo, eu tinha botado uma, mas agora eu vou atualizar para duas. Então, é isso. Plano de voo enviado. Ah, tá. Já passou da... Ele está dizendo aqui que o horário de partida no date of flight tem que ser no futuro, né? Já é dia 9. Já passamos da zero horas o Lua, então, tem que atualizar aqui para o dia 9. Agora sim. Fechou? Plano enviado. Agora sim, quando eu me conectar a Ival, automaticamente o Altitude já vai puxar essas informações aqui do plano de voo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.